é isso aí então olha aqui como é que é a maneira certo da gente fazer esse contrapiso né então é eles são a solução viável para redução de impacto desde que você observe isso aqui ó o material resiliente e essa segunda camada de baixo para cima né ele tem que vir aqui subir na lateral tá de forma que não encoste o contrapiso na parede porque se encostar o contrapiso flutuante na parede vai passar vibração daqui dessa parede para cá para baixo e vai transmitir aquele ruído pelos fãs então aqui eu tenho contrapiso ó é que ele tá isolado é mecanicamente ali do sistema eu posso colocar um revestimento ali um piso vinílico seja o que for ali né o rodapézinho aqui vai tá aqui né é colocado tudo bem se ele tiver por cima da manta aqui e tal em geral o pessoal chega ali no final né faz a manta mais alta despeja o cimento ok depois corta com estilete só bota o rodapézinho em cima né ou bota um mastique ou em um silicone alguma coisa só para evitar o contato ali da do rodapé com o material ali com o piso flutuante tá com o material ali 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 com Obrigado.